Qual que é a tua relação com o Steven Seagal, cara? É uma relação, assim, de amizade, cara. Ele é um cara, assim, é um folclórico. Ele é pica na porrada mesmo? Ah, na época dele ele era, né? Eu acho que ele era. Eu não sei. Sabe que eu fiz um implante? Eu fiz um implante. De cabelo? É. Eu sou afim de fazer, cara. Então, vou te ajudar nessa parada aí. Ó, eu fiz um implante. Eu sou afim de... Sério mesmo, eu sou afimzão de fazer. É? É. Então, eu fiz o meu e eu... Eu sou louco pra jogar o cabelo assim. Então, eu falei pro cara assim, ó. Eu quero ficar... Quando o meu cabelo ficar na moral, eu quero ficar igual o Steven Seagal. Cabeludo, pá. Bob de cavalo, não sei o quê. Aí ele é mesmo, é. Aí ele fez a hairline aqui, ó. O desenho do cabelo igual o do Steven Seagal. Que é pra quando eu deixar crescer, ficar igual o Steven Seagal. Sério? Como é que é esse cara, mano? Ele... Ele é legal. É? Ele é legal. Um cara legal, assim. Não é o personagem, né? Como é que você se aproximou desse cara? Então, o Jorge Guimarães, que era... Meu empresário junto com o Joinha... Junto com o Eddie... É muito amigo dele. Tinha uma relação com ele. E aí... Ele é pica no Aikido, não é? É. Ele era... Cara, é assim... Ele cresceu numa base militar no Japão. Porque o pai dele era militar, né? Então, ele cresceu numa base militar. Então, ele estudou durante a vida inteira dele o Aikido. Interessante. É, ele se transformou num ninja no Aikido, cara. E aí, vocês tinham um amigo em comum, e aí vocês se encontraram... É, aí levou ele lá no treino, aí ele deu uns toques. Ó, se você fizer isso aqui, isso aqui vai ser legal, que vai te ajudar. Por exemplo, eu ficava fazendo chute frontal. Aí ele falou, ó, se você levantar mais o teu joelho, o teu chute vai sair mais alto. Aí eu... Aí eu comecei... Sei lá, né, cara? Falei, pô, será que é isso mesmo? Qualquer ator, mané. Aí eu comecei a fazer o que o cara tava falando. O chute começou a sair mais alto e mais forte. Falei, bom, é isso aí. Eu já fazia. Falei, então tá bom. O que mais, Steven? É, tanto é que daí... Ele foi junto e tal. Aí eu falei, ó, queria agradecer o Steve Segal por ter me ensinado o chute pra dar uma moral, né, e tal. Aí todo mundo, pô, o Steve Segal te ensinou o chute. Foi, claro. Pô, já tinha dado o chute do Dan Reynolds. Tinha dado um monte de gente, pô. Mas aí no Victor pegou e aí ficou o chute do Steve Segal. Inclusive é a marca da minha empresa, né, Spider Kick. É a empresa de quê? Cara, a gente tem a parte de suplementos, a gente tem a parte de roupa, a gente tem a parte das academias aqui, que a gente tem um monte de academias da Spider Kick. Onde que tem, cara? Aqui tem um monte de lugar, cara. No Brasil? No Brasil. Suplemento no Brasil? No Brasil. Curitiba, a gente tem aqui em São Paulo, a gente tem vários lugares. Maneiro. A gente tem 49 filiais. É legal. É bem bacana. A gente deve dar um trabalho fodido, cara. Dá bastante. Como é que é ser empresário versus ser lutador? É legal também, mas daí eu tenho um para-raio de cagada. Entendeu? Entendeu? O que é que tu prefere? Ser a Marlene ou ser o para-raio de cagada? Entendeu? É, cara. E daí tem... A gente tem... Olha, ela é realizadora de sonhos. É. E daí, assim, tem essa parada aí do... Tinha o para-raio de cagada. E agora a gente... Descobri hoje que a gente não tem mais o filtro das cagadas. Que é o nosso... Era o meu agente dentro da CIA. Que agora vai mudar. Mas... Então esse cara era o filtro. É o filtro das cagadas. Agora as cagadas vêm sem filtrar. É, não. Chega nela. Não, chega em mim. Aí vai para ela. Daí para ela, vai para o oráculo. Aí o oráculo que...